Dos 33 anos de idade, 15 são de carreira na Polícia Militar. E por trás da aparência de uma mulher meiga, eis que surge a Tenente Jovanela. Ela sabe colocar ordem no batalhão. É extremamente gratificante, a gente aprende muito com ela. Ela passa para nós uma segurança e assim, como pessoa também, uma pessoa maravilhosa. Estamos dando muito bem aqui na P5. O sonho da carreira militar começou ainda criança. Se eu for contabilizar tudo, eu já participo da Polícia Militar há 22 anos. Porque eu entrei na 5ª série no Colégio da Polícia. Na Polícia Militar do Paraná eu já estou há 15 anos, por mais que possa não parecer. Então assim, eu já vim dessa cultura dentro do colégio, que nós já vivíamos o regime militar. E na época nós podíamos entrar para a Academia do Gotopê, para o curso de oficiais direto pelo Colégio da Polícia. E como eu fui a primeira colocada da turma, eu tive acesso à vaga. E me interessei por fazer o curso. A rotina no Quatel é intensa e mesmo assim, depois de cuidar da segurança pública, é a vez da médica Michele entrar em ação. Mas não para por aí. Além de ser tenente, médica, Michele consegue organizar o seu tempo e ainda se dedicar ao fisiculturismo. Quase uma mulher maravilha. Afinal, são três em uma. E quem poderia imaginar que por trás da fada pudesse existir um mulherão desse, hein? Ela vem nos ensinando muito com alimentação, como se portar melhor nas atividades físicas. Pelo menos para nós está sendo uma honra e é um orgulho para a corporação também. Ela bota a ordem em todo mundo, tipo assim, tem que comer isso, não come isso. Rigorosíssima. Eu que sou comelona de doces, né? Adoro uma bolacha, um chocolate, ela me corta o tempo todo, me corrige o tempo inteiro. O gosto pelo fisiculturismo começou por acaso. Então, surgiu do nada, na verdade. Eu estava treinando forte porque eu queria estar bem para a minha formatura de medicina. E a minha preparadora, a Kelly, falou, Michele, acho que você está em condições de competir. Como assim? Competir? Em quê, né? Eu tinha ideia que o fisiculturismo era aquelas pessoas grandes, bastante musculadas, sendo que existem várias categorias. E elas me explicou. E eu fui, assim, sem pretensão nenhuma. Acabei sendo vice do estreante e acabei, logo em seguida, ganhando o campeonato paranaense. Foi tudo muito rápido e sem eu esperar, assim. Nunca pensei, na verdade. Foi uma surpresa no meu livro. Atualmente, Michele é campeã paranaense de fisiculturismo na categoria biquíni fitness. 24 horas por dia parece pouco para quem concilia três carreiras. Médica, tenente e fisiculturista. O fato é que não importa a profissão. O que vale mesmo, segundo Michele, é ser quem você quiser. Eu não sou diferente de absolutamente ninguém. Talvez eu seja mais dedicada e talvez um pouco mais esforçada. Mas isso aí vai depender da dedicação de cada um. Se você for dedicado, disciplinado e planejar o seu dia, você consegue fazer o que você quiser. Obrigado. Obrigado. Obrigado.